Esse final de semana teve o Enem, né, professor Gilson Catarino. Sempre tem uns que chega atrasado, né? Foi matéria em vários jornais, você tá bom, querida? Maravilha. E foi matéria em vários programas. Bom, mas também 7 milhões de pessoas inscritas. Obviamente, haverá os atrasados. Sempre, né? Mas o mais interessante que eu vi do Enem, já que você tocou no assunto... O que foi? 25 pessoas, 25... Pessoas. 25% dos inscritos faltaram à prova. Por que faltaram? Faltaram. Faltaram, não porque chegaram atrasados. Não, não porque chegaram atrasados. Faltaram a prova. 25% de 7 milhões... Desistiram. Desistiram. Lá, você vai saber o que aconteceu, né? Pois bem, na minha época não tinha Enem, não. Só tinha vestibular, sabe? Não, o Enem faz pouco tempo que eu coloco no Brasil. É, o que o professor acha a respeito do Enem? Eu acho bastante interessante, porque há uma porta a mais para o jovem ingressar no ensino superior. É, né? E é sempre interessante isso, né? E o jovem pode escolher também a sua faculdade, então melhorou um pouquinho, né? Mas tem também o vestibular ainda? Sim, lógico, lógico. As faculdades contam com os seus vestibulares ainda. Mas tem faculdade que ainda já aboliu o vestibular, né? Só conta com o Enem, não tem? Algumas sim, mas não é um número muito grande não, viu? As grandes faculdades ainda continuam com o seu vestibular e aceitam o Enem. Você acredita que o vestibular vai acabar o dia? Vai ficar só o Enem? Ah, é uma resposta difícil, porque aí cada faculdade opta... Por aquilo que acha mais conveniente, né? Exato, então vamos dizer, a UEL. Algum dia, será que a UEL vai dizer, não, não faremos mais vestibular, só o Enem. Será? Depende do conselho da UEL. Então, é um bate-papo, como a gente pode falar assim, é um papo de boteco, né? Papo de boteco. Eu vou dar a minha opinião, você vai dar a sua opinião, só que... A gente não sabe o que vai acontecer. Não, porque tudo depende do conselho da universidade, tudo depende do reitor, tudo depende da reitora. É verdade. Mas eu acredito que não. Bom, vamos lá, gente. Vamos falar de gramática da língua portuguesa? Para quem fez o Enem ou não, né? Quando sai o resultado do Enem? Demora um pouquinho. Demora um pouquinho. Mas boa sorte. Mas agora o governo, não sei se foi bem o governo, acho que foi em São Paulo, eu vi. Foi lançado um aplicativo em que o jovem pode fazer as suas contas lá e saber qual é a sua nota. Ah, é? Então não sai a classificação, mas ele já fica sabendo a sua nota. Ah, é. Menos da redação, evidentemente. É, né? Que o tema dessa edição do Enem foi a respeito da violência da mulher, que muito... Eu até vi, assim, que muitos homens tiveram uma certa dificuldade para dissertar alguma coisa a respeito, porque nada melhor do que a própria mulher para falar a respeito da violência feminina, não é mesmo? É, mas aí é uma questão de opinião embasada em notícias, em reportagens, em conhecimento. É. Então não é apenas depoimento, o cidadão não vai falar apenas aquilo que ele pensa sobre a violência contra a mulher. Não. Ele tem que estar embasado em tudo aquilo que ele leu nos jornais, em revistas, tudo aquilo que ele viu na televisão. Então não é só a minha opinião, eu acho que... Pois é, por isso, viu, meninos, homens, vocês têm que estar informados a respeito de todo o universo feminino, assim como nós, mulheres, temos interesse no seu universo também, ok? Né? E é conhecer a sociedade, né? É. Conhecer a humanidade, de uma maneira geral. Falar em humanidade, humanidade começa com H, e antes da gente ver aqui o que o professor tem para nós, uma dúvida pessoal. Quando a gente diz tudo a ver, ah, isso aqui tem tudo a ver com aquilo lá. Ah, como se escreve esse tudo a ver? É a, só a, ver. Tudo a ver. Não tem nada a ver de com H, né? Não, não tem nada do verbo a ver, não. Não tem nada do verbo a ver, não é com H, não. Entendi. É tudo a ver, e também existe a possibilidade de ser tudo que ver. Tem tudo que ver com isso, ou tudo a ver com isso. Entendi, perfeito. Vamos lá? Vamos lá. Bota na tela aqui o que a gente tem a princípio. Então, hoje eu trouxe algumas palavras com dupla pronúncia, dupla escrita. Que bacana. Então, aquele que trabalha com acrobacias, tanto pode ser chamado de acrobata quanto de acróbata. Ai, que coisa esquisita isso aqui, gente. Isso aí, você acha? Acróbata, eu acho. Acróbata, é. Acho estranho. Eu acho mais bonitinho o acróbata. É mesmo, prof? Mas aí, de novo, é uma questão de opinião. É verdade, né? As duas são adequadas. Agora, se você achou esquisito o acróbata, o que vem à frente, então? Vamos ver. Já estou até vendo aqui, ó. Tá, então, a bala, a bala do revólver, da espingarda, do canhão, tanto pode ser chamado de projetil quanto de projétil. Ah, vá. Projetil? Ah, vá. Projetil. Nossa, aqui é muito estranho, projetil. E aí que vem o pior. Aqui uma palavra terminada em il, quando não tem acento, sabe como é que se pluraliza? Como? Pense. Um barril, dois? Barris. Barris. Então, qual seria o plural de projetil, que não tem acento? Projetis. Projetis. Dois barris, dois cantis, plural de cantil, dois canis, plural de canil, dois gatis, plural de gatil. Ah, não, anel não tem nada a ver, gente. Anel tem, não. Tem a ver, mas tem a ver, porque é a palavra terminada em L, né? É. É que as palavras terminadas em L, para pluralizar, você tem que analisar qual é a vogal. Se a vogal for al, né, melhor, a, e, o, u, então se o substantivo for terminado em al, el, ol, ul, tira o L e coloca i, s. Por isso, plural de vogal? Vogais. Vogais, plural de pastel? Pastéis. Pastéis, de anzol. Anzóis. Então, observe, né, que a pluralização é um pouco parecida. Como aqui já há o i, para que você vai tirar o L e colocar o i se ele já existe? Pois é. Tá, então, vogal, você tira o L e coloca i, s. Como aqui já existe o i, o i se mantém, evidentemente. Projetis. Projetis. Projetis, é, isso. Então, o plural de projetil, que ninguém usa, aliás, é uma curiosidade, então, né? Lógico que o cidadão, não é porque me ouviu falando isso aqui que vai passar a usar hoje, ah, vou comprar dois projetis. Não, só uma curiosidade. E essa aqui? E aí o projétil, o plural de projétil, é aquele que todo mundo conhece, projetéis. Mas daí não pode ser projetis? Não, porque aí a regra diz. Quando o verbo tem, quando a palavra termina em il, se ela for oxítona, ou seja, se ela não tiver acento, a pluralização, tira o L e coloca S. Então, barril, barris. Entendi. Quando houver acento, aí tira toda a terminação il e coloca ex, por exemplo, fóssil. Fóssil. Fóssil, então, projétil. Projépteis. Uma outra palavra parecida com a mesma regra, tanto pode ser réptil quanto reptil. Ah, prof. Ah, não, isso aqui é mentira. Eu inventei, acabei de inventar. Isso aqui você inventou agora, aqui no programa, novidade, o professor Dils Catarina acaba de inventar um plural. Olha, você fala isso, vai que alguma pessoa acredita. Não, gente, eu nem sabia. Ah, o professor inventa. Eu falo que inventou é porque eu nunca vi isso aqui. Que coisa estranha. Aliás, há muito tempo eu, em sala de aula, falando isso, uma pessoa falou, mas o professor repetiu, não é verbo? Ele repetiu de ano. Ele repetiu de ano. Repetiu. É verbo. Que se escreve diferente. Reptil, na verdade a pronúncia deveria ser reptil. Reptil. Sim, porque o L é uma consoante. Toda consoante exige um obstáculo do nosso aparelho fonador. O obstáculo pode ser efetivado desde os lábios até a, vamos falar, a garganta. Tá. Até o... Certo, que no meio. Certo, então desde os lábios até a parte gutural. Certo? Então, quando você fala reptil, pastel, observe que não houve o obstáculo. Então, está errado. Ah. Como é uma consoante, o obstáculo tem de existir. Mas aqui no Brasil, nós não usamos o obstáculo, não usamos o nosso aparelho fonador para realizar o obstáculo. Então, nós falamos de maneira inadequada. Já comentamos isso várias vezes aqui. Verdade. Então, deveria ser reptil. Reptil. Deveria ser réptil. Réptil. É, deveria ser projétil. Projétil. Vogal. O meu nome é Gilson. Gilson. E o meu é Lúcia. Não, eu também não sei o geral. Lúcia. Bom, aí a regra é a mesma. Certo. Qual vai ser o plural de reptil? Reptil. Reptis. E qual o plural de réptil? Répteis. Répteis. Mais uma vez eu digo, eu trouxe algumas curiosidades da língua. Entendi. Novamente eu digo, ninguém vai sair por aí falando que um lagarto é um reptil, apesar que está certo. Está certo? Pode, lógico. Pode falar à vontade para ele estar certo. Um reptil, dois reptis. Um réptil, dois répteis. Então, hoje eu optei por algumas curiosidades, só para as pessoas ficarem sabendo, ou até mesmo, quem vai prestar um concurso. Pois é. Você vê uma coisa interessante. Houve um concurso numa universidade aqui perto. Não vou falar qual é a universidade, porque de vez que eu estou falando de uma área técnica. Então. E a resposta é algo que eu tenho certeza de que a maioria não sabe. Qual? Tráfego é o de automóveis, certo? Certo. Vários carros. Tráfico é o de drogas. De drogas. Certo? Certo. Eles são semelhantes ou não? Semelhantes sim. Não descrita, não descrita, de significado. Imagina. Imagina, né? Pois é, são. Oi? São. São? Dicionário traz tráfego como sinônimo de tráfico. Como assim? Sim. Não entendi. Pode procurar o Aurélio, está lá o Aurélio. Tráfego pode ser de veículos e de drogas. Tráfico pode ser de veículos e de drogas. Os dois, as duas palavras podem ser consideradas sinônimas. Mas aí que está, olha a sua cara de surpresa. A gente, ela está estática aqui, ó. Certo? Aí que está. Pô, um concurso cobrar isso? Quem é que sabe disso? Ninguém. Que aluno que... Só o professor diz que sabe. Não, não. Os professores de português em geral. Isso, obviamente. Lógico, né? Né? E muitos alunos sabem, sim. Muitos alunos acertaram essa questão. Mas então, aí que está. Ah, que é a coisa mais esquisita que o professor fica trazendo? Pô, esquisito é dizer que tráfico e tráfego são sinônimos. Totalmente esquisito. As pessoas vão dizer que não é possível. Então, eu posso chamar de tráfego de drogas? Sim. Houve um tráfego de drogas. E um... Um tráfico de automóveis. Um tráfico de automóveis? Sim. Que coisa estranha. Segundo os dicionários, sim. Agora, aí vem a história, o uso, o costume, a cultura, de uma maneira geral. O dicionário pode errar? O dicionário pode errar ou não? Não, olha, a questão do dicionário é a seguinte. O dicionário não é gramática. Certo. O dicionário só serve para indicar se a palavra existe ou não na língua, se ela é usada ou não pela população. Tá? Qualquer dia eu vou trazer coisas de dicionário estranhas. Ah, eu adorei. C. C. C e com acento. É você. Abreviação, né? Exato. O Aurélio traz como sinônimo de você. Pode usar. Pode usar. Mas aí que vem a questão. Tá? O aluno vai poder usar na prova, então, num concurso? Ele vai poder escrever C? Ué, você está escrito no dicionário. Mas aí, dicionário não é gramática. Não é... Ah. É o contrário. As pessoas, as pessoas analisam o dicionário de uma maneira contrária como deveria analisar. Dicionário registra o que o povo usa. Então, não quer dizer que o povo tem que usar o dicionário como sendo a verdadeira, a verdade absoluta. Não. Não. Eu escrevi um texto, inclusive, chamado C. 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 Não, está tudo certo. Não. Mas o dicionário registra a salsicha como variante de salsicha. O certo é salsicha. Mas por que o dicionário registra a salsicha? Porque o povo usa. Porque o povo fala. O certo é por. Por que alguns dicionários registram o ponhar? Porque o povo usa. Tem até barrer no dicionário. Pois é. Porque eu já vi, sabe, barrer a casa. É, mas antigamente era certo, né? Que mudou. A língua vai se modificando com o dia a dia. Então, eu trouxe essas curiosidades aqui, porque vai que algum concurso resolve cobrar. E é sempre interessante da população, aqueles que se interessam pela língua portuguesa. É interessante saber um pouquinho mais. Antes de eu dar tchau para você. Nossa, já? Antes de eu dar tchau para você. Para você, Paulo. A Laura pergunta se personagem é o personagem ou a personagem. Antigamente havia diferença. Qual? Antigamente, dizia-se que a personagem era de ficção ou personagem da vida real. Certo. Então, dizia-se, por exemplo, Bentinho, que foi criado por Machado de Assis, era uma personagem interessante da literatura. E Machado de Assis era um personagem interessante. Então, era a personagem para a ficção e o personagem para a vida real. Faz uns 20 anos que acabou isso. Hoje, tanto faz. O personagem ou a personagem. Tá, a pessoa escolhe aí. Laurinha, escolhe aí o que você quer usar, então. Se é a personagem ou o personagem. Ambas estão adequadas. Perfeito. Tá bom? Professor, obrigada. Eu que agradeço. Adoro quando o professor vem. É que bom. Obrigada, viu, prof? Obrigada. Estamos à disposição.